Vida de praia e farra, puto escante, whisky e droga Final de semana é trecho, marolento, cheio de nota Hoje é varejo no iPhone, me chamando de marola Além de eu tá com o vento, pera o cara que nós gostamos Já espancamo a pique bem, sacudimo a penpal As tag pagando bem, no som emícia amaral As danada chama vem, nada fora do normal As vezes o agrado dizem, no resumo é pau Domingão quando não tem rolê, nós atracamos lá do bareco As garrafas nós manda descer, as butas só falta ter um treco Na boca das bebê e mt, pro salseiro ficar mais sincero Hoje nós tá podendo escolher, qual que vai pro rolê com nós sem nero levo Só cadê o pesadão, seu limite tá unha, evoke blindada Garrafa de blue, contato da puta que eu comi no sul Uma loira gostosa da bolota azul, meu Deus Toda tatuada, cabelo na bunda Ela tá no corre, trampa na Urabap Toda tatuada, cabelo na bunda Ela tá no corre, trampa na Urabap Trampa na Urabap Vap, 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 vap Trampa na Urabap Domingão quando não tem rolê, nós atracamos lá do bareco As garrafas nós manda descer, as butas só falta ter um treco Na boca das bebê e mt, pro salseiro ficar mais sincero Hoje nós tá podendo escolher, qual que vai pro rolê com nós sem nero lero Vindade pra Ivarra, puto skunk, whisky droga Final de semana é trecho, marulento, cheio de Nokia Hoje é várias no iPhone, me chamando de marola Além de eu tá com o vento Já espancamo a Pink Pen, sacudimo a Paypal As bag pagando bem, no som emícia amaral As danada chama vem, nada fora do normal As vezes o agrado dizem, no resumo é pau Domingão quando não tem rolê, nós atracamos lá do bareco As garrafas nós manda descer, as butas só falta ter um treco Na boca das bebê e mt, pro salseiro ficar mais sincero Hoje nós tá podendo escolher, qual que vai pro rolê com nós sem nero lero Só caderno pesadão, seu limite tal Na evoke blindada, garrafa de blue Contato da puta que eu comi no sul Uma loira gostosa da polota azul, meu Deus Toda tatuada, cabelo na bunda Ela tá no corre, trampa na ura bopo Toda tatuada, cabelo na bunda Ela tá no corre, trampa na ura bopo Trampa na ura bopo, 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 bopo Tomingão quando não tem rolê, nós atracamos lá do bareco As garrafas nós manda descer, as butas só falta ter um treco Na boca das bebê e mt, pro salseiro ficar mais sincero Hoje nós tá podendo escolher, qual que vai pro rolê com nós sem nero lero E aí 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 E aí